Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e deixa eu ver como voltou a fazer comida, beleza, eu tenho quanto de ração? Tenho bastante, tenho 203 rações, dá pra manter os porquinhos aí pelo menos por enquanto e eu quero começar a estender a minha base, quero estender ela pra cima aqui, então eu vou começar fazendo outra porta aqui e tecnicamente isso aqui vai ser o meio da base de agora em diante, isso aqui vai ser o meio da base só que eu tava querendo ver aqui, deixa eu ver o tamanho da lâmpada, ela pega de ponta a ponta aqui deixa eu fazer um teste aqui quanto dá, ela pega 13 de ponta a ponta, só que eu quero aumentar a lateral aonde dá 13 aqui, aqui dá 13 não, aqui não pode ser porque aqui não é o ponto da onde vai até a lâmpada, a lâmpada vem até aqui então não pode ser aqui, eu vou pular mais 2 blocos, vai ser a partir daqui então é 13 pula 3 blocos laterais por 13 ficou com 14 ainda, ficou com 1, mas peraí deixa eu só medir aqui de novo antes que eu faça besteira é, pode ser, pode pular 2 pra lá, acho que não vai ter problema não vocês conseguem fazer o telhado, eu acho no meio, a minha preocupação é com o telhado porque eu quero começar a construção aqui da nova horta de hidroponia vou deixar um espaço pra frente ali pra eles poderem se movimentar e eu vou cancelar as construções então eu vou cancelar aqui, vou dar uma pausa aqui cancelar não, vou colocar a ordem de construção, né 2, 3, 4, 5 deixa eu medir de novo aqui que eu acho que eu fiz besteira eu aperto o T toda hora pra reconstruir é até ali mesmo é até ali e aqui vem até onde? aqui vem até 1 são 1, 2, 4, 5, né então é 2 ô burro ô burro 1, 2, 3, 4, 5 é isso aqui, né isso e aí vem aqui 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eu sei que tem um jeito, acho que tem um jeito de construir que é tipo uma estrela, né que aí aumenta a eficiência peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer eu acho que tem que ser acho que é assim, ó vamos aqui uma aqui uma aqui e uma aqui eu acho que é assim e aí vai aumentando e aí sobra espaço nas pontas mano, eu vou medir de novo isso aqui que eu tô é, dá pra pôr mais um ainda em cada lado peraí, acho que continua, né uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui aqui vai pegar vai é, acho que é isso mesmo é isso mesmo cabe uma a mais eu acho duas a mais eu acho fazendo desse jeito aqui do que do jeito que eu tava fazendo quantas deu aqui 20 não sei, acho que dá a mesma coisa e aí cabe mais uma duas, três, quatro dá 24 acho que é isso mesmo do outro jeito também dá não dá? não, dá 23 eu acho, né então é uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui e a lâmpada aqui no meio perfeito e aí cancela são 24 aqui deixa eu ver vai dar 5, né 5 10 15 20 21 22 23 assim dá mais? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 não 9 com 9 18 19 20 21 22 23 24 dá na mesma dá na mesma ok vamos soltar a pausa aqui então esse aqui vai ser o layout inicial tá? tudo bloqueado a construção aqui eu vou colocar 1 2 3 4 5 6 não aqui não vai ter 2 3 4 5 6 ficaria assim aí proíbe a construção aqui por enquanto então aqui a gente já tem o início já do que eu pretendo fazer eu quero tentar manter ela aquecida só com os geradores eu acho que dá eu acho que dá porque esses 3 aqui eles já estão mantendo essa sala aqui a 9 graus tá certo que lá fora tá 32 né mas de qualquer maneira talvez no máximo eu precise aqui de sei lá um ou dois aquecedores no máximo estourando essa aqui é a ideia daqui pra frente isso aqui é o meu próximo objetivo eu tenho bastante ácido eu vou fazer uma compra boa eu só não sei como é que eu vou iniciar isso aqui se eu inicio pela hidroponia porque as lâmpadas é assim se eu ligar a hidroponia lá eu vou ser obrigado a ah mano eu não sei eu tenho que ter tudo pronto eu tenho que ter todo o aço guardado aqui ou tudo construído aqui e ir construindo e não ligar entendeu deixar desligado pra quando tiver tudo pronto iniciar o sistema de uma vez esse sistema aqui não dá pra iniciar ele aos poucos por quê? porque eu vou perder eficiência então pra cada hidroponia que eu tiver desligada eu vou estar perdendo eficiência no sistema hum tá brincando que não vai construir o telhado no meio ah construiu beleza então esse sistema aqui ele funciona como um todo né e com ração ele vai ficar mais eficiente ainda mas eu não tenho como ligar ele funcionando a metade por exemplo porque aí a lâmpada vai estar sempre gastando 2,9 centos então a lâmpada tem que tirar a eficiência máxima dela que nem aqui eu não tô tirando a eficiência máxima mas eu desconstruí essas hidroponias não é o oxigenor incluídos aqui que eu pego todo o material de volta preciso de uma invasão cadê um corpo aí o pão você tem refeição suficiente? já tem volta aqui pra mesa de açougueira aqui mas corte já uns corpos aí mano tá de brincadeira sobrou 617 de aço eu posso ou começar isso aqui né começar fazendo as bacias dá pra fazer 6 bacias ou eu posso por exemplo deixa eu ver eu posso deixar os geradores por último e fazer a bacia primeiro mas eu precisaria aquecer aqui tá menos 14 não seria muito aquecimento não nessa época aqui do ano inclusive seria uma boa ideia mas vai faltar aço falta aço quanto falta pra terminar a pesquisa você tá de brincadeira tá beleza vamos aguardar o próximo evento aqui do Randy beleza o Randy não me decepcionou mandou uma invasão trogo parentesco mas eles são fracos os trogo parentesco eles são tribal mandou carne pra mim obrigado Randy mandou mais ração vamos liberar aqui peraí que eu não li a mensagem tem que prestar atenção nas mensagens sapadores tá vendo já ia vacilar já ia pensar que eles iam vir pra armadilha direto com Arlene e Gabriel vocês precisam tomar a rede aí quem são os sapadores você e você Arlene já acerta daqui não pode atirar daí mesmo você para por aí próximo você e você brola bora corre ih não errei o cara era esse aqui mano ataca droga errei o maluco vou desvestir esses caras mano esse mod de na verdade não o Gabriel vai se cuidar o Juan vai se cuidar e a Arlene e desveste os caras desvestir e desvestir esse mod de manter acelerado Arlene vai dar alguma coisa esse mod de manter acelerado no combate é muito bom puta porque tem hora que o combate é muito chato Gabriel Gabriel não está com priorizar o tratamento vai cair Arlene esse setinho aqui né priorizar não peraí priorizar o tratamento do Juan não ele morre em 6 horas tem o medicina está de boa risco de colapso leve o Gabriel foi dormir beleza está curado já já vai subir ali está sem orelha o Gabriel vai ser operado uma hora ele vai ser operado pegar os corpos aqui mais ração estou com 800 e não 716 deixa eu colocar na ração aqui o milho também né agora que eu peguei o milho que veio acho que já está tudo de vegetal vegetariano está tudo já ok beleza agora é só esperar eles se curarem e esperar o próximo evento espero que o Brand não mande um tão rápido assim cachê cachê de bens de choniates vermissão projeto técnico de armamento isso aqui é das pesquisas onde está isso? está muito longe? dependendo da situação a gente vai nesse episódio ainda faz parte das pesquisas técnicas aquilo ali nossa não está longe minha base é aqui tem um inimigo um mecanóide adormecido e possíveis ameaças desconhecidas tem o pulo do gato aí né tem o pulo do gato aí tá ele está ali qualquer coisa eu faço essa missão vamos ver se a gente faz deixa eles se curarem aqui primeiro vamos aguardar que eles se curarem e toma invasão deixa eu ver aqui vir para a área o que é que vai mandar? dois ceifadores precisa arrumar uma maneira de diminuir a velocidade desses caras o problema é que se eu colocar a barricada no chão acabo dando cobertura para eles né agora eu não sei apesar que eu dou cobertura de um lado dou cobertura só do lado que ele está indo mas não sei se vale a pena não encher de saco de areia aqui no chão é complicado eu fabriquei mais morteiro vou deixar 10 fabricados nunca se sabe vai que acontece um cerco aí onde eles estão vindo estão vindo lá por baixo eu vou adiantar aqui o peraí deixa eu primeiro ligar o interruptor o interruptor e aí o Gabriel liga o interruptor e o Kong e a Arlene já vem para cá já Gabriel vem para cá também Arlene ficou no lugar errado ok vou dar uma segurada nesses malucos aqui o máximo que der diminui um pouco a velocidade pode ser velocidade 2 segura esse aí segura esse aqui deu uma diminuída na velocidade deles agora vamos para cá what morreu de susto então tá libera aí de novo e o Gabriel vai descansar estou indo dormir vou acelerar aqui de novo a velocidade aqui eu vou confirmar um pouquinho de aço um pouquinho de plástico e aço eu estou fazendo mais plástico e aço eu quero fazer mais camas na enfermaria às vezes dois se machucam ao mesmo tempo e acaba por que não está queimando as toucas de defunto destruir roupa detalhe não permitir roupas limpas ou que nunca foram usadas por cadáver prioridade máxima beleza máxima não né prioridade mínima é a última já esquartejei aqueles corpos todos que estavam aqui e agora matei os mecanoides estou colhendo o arroz às vezes quando os porcos dão uma beliscada no arroz aqui né mas no geral eles vão comer lá na 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 ração não eu parei de produzir refeição boa porque é um bônus que não está afetando agora no momento não está cinco não está fazendo diferença nesse momento é um bônus que não está fazendo diferença inclusive eu podia até mudar aqui nas políticas para que eles não comecem no esbanjar aqui não comecem a refeição boa só ficasse na simples mesmo não tem problema piscar a eletricidade painel está segurando bem até ter vento de novo com mais os três geradores aqui quanto eu tenho só tenho 57 mas o Gabriel vai fabricar opa e essa ração aí mano 137 não 137 nada é menos porque o Gabriel vai usar outra ali para fabricar combustível cadê a Arlene ah está indo fundir ali o colete opa peraí alguma coisa errada aqui ah tá eu gastei bastante combustível para produzir a munição tinha esquecido porquinho ficaram sem comida hein olha o vacilo olha aí o vacilo o que eu faço agora produto ração com a carne que eu tenho eu preciso produzir mais ração então eu vou colocar aqui para produzir tarefa fazer ração com qualquer carne crua melhor melhor manter os porquinho alimentado manter fabricando ração para ter energia acho que é a melhor opção vamos aguardar mais um evento aqui para a gente finalizar esse episódio vamos ver e o Randy mandou para nós um ótimo evento mandou tumbos raros quantos vieram vieram dois eu vou as minhas torretas já estão ligadas o Gabriel é o meu mais rápido mas o Cuon tinha que dar era espingarda para o Cuon eu estou quase terminando a pesquisa do rifle não sei se vou poder fabricar esse rifle deixa os trombos passar aqui que aí eu vou meter bala neles e vou forçar uma luta vamos lá ele me alcança diminuir diminuir a velocidade oh mano não sabe mirar não ok agora corre só um me viu perfeito o outro não notou só um veio atrás é o que eu quero mesmo quero um de cada vez já vem para cá que aí ele vai ter que ser obrigado a dar a volta por baixo e aí eu volto para a porta aqui ele vai ser obrigado a dar a volta por cima e eu fico fazendo ele ficar indo e voltando até matar o cidadão vingança de trombo e vamos acelerar volta para cá Gabriel ok né Gabriel meio que deu um vacilo ali cadê o outro tem que fazer rápido antes que ele fica com fome e aí ele vai embora vem para cá Gabriel está dentro de casa a Eliane também bom meu Deus bom fez cagada meu Deus nossa senhora deu ruim quanto de velocidade de movimento diminuiu dele 40% foge com ah ele conseguiu fugir nossa que alívio não ups mano Arlene já sabe o que fazer né resgata o trombo bom vai se tratar vamos agendar uma eu não posso fazer eutanásia eu acho que posso como assim mano peraí volta o normal Gabriel deixa o pão deitar na cama trombo trombo saúde eu não posso fazer eutanásia no trombo que sacanagem e agora eu botei para cuidar desse bicho aqui eles vão dar comida para ele nossa não calma aí não só com o tiro nele operações boa não sei o que aconteceu mas eutanasiar por corte Arlene priorizar operação e o Gabriel prioriza o tratamento do pão finaliza ele quanto vai dar de skill médico 3.35 não não eu coloquei operação primeiro precisa de materiais como assim precisa de materiais o que eu preciso para eu tenho medicina não ela está usando a medicina operar ae pô 3.36 3.40 os carros porquinho estão comendo o bicho o Gabriel pode fazer ração nossa os porquinhos sentaram o rei no trumbo ali apesar que dá mais nutrição só que está diminuindo a quantidade de carne que ele vai gerar para mim vem cá Gabriel isso faz uma raçãozinha aqui mano as ração estão aqui priorizar transporte priorizar transporte e priorizar transporte do trumbo beleza Arlene não limpa a casa está uma sujeira só pelo menos ela arruma as coisas ali vamos desligar isso aqui tenho dois trumbo agora dois chifres de trumbo vale um dinheirinho bom beleza vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui quando o como acordar ele ele finaliza ali os os trumbo vai dar dois chifres vai dar bastante carne vai dar o pelo a pele do trumbo muito boa beleza a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo